Eu volto, eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem o que eu quiser, pois Se ela bater o dedo, eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Ei, bebê! Se você nunca acha Me falem mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Mas se me esqueça, se some, se eu te pedi não